Dominguinhos chegou acompanhado de amigos. Entre eles estava também o cantor e sanfoneiro cearense Valdones. Os dois fizeram a participação ao vivo no Itarará Notícias 1ª edição, onde cantaram e conversaram com a repórter Isis Coelho. Fãs do cantor Dominguinhos acompanharam a apresentação e tiraram fotos. Em seguida, o cantor pernambucano conheceu as instalações da emissora, e conversou sobre assuntos variados, a começar pela carreira, que reúne cerca de 70 discos e mais de 600 composições em mais de 50 anos de trabalho. Quando você olha assim e vê todos esses números que já passaram, o que é que passa pela cabeça? Que eu estou deixando alguma coisa para os mais jovens que já tem muito seguidor, que as pessoas estão trabalhando também, sempre tendo alguém que já está deixando alguma coisa. Eu me sinto assim e acho que devo continuar tocando, compondo. Dominguinhos disse que nos dias atuais há muitos trabalhos que não merecem a atenção do público, mas acredita que mesmo assim a música nordestina vive hoje momentos melhores. A música nordestina, principalmente, ela está em ascensão com muitos valores, tem muita gente surgindo, bom de sanfona, bom de voz, e a satisfação é muito grande estar nesse meio e poder conviver com essa moçada toda e deixando uma obra também que eles possam tirar algum proveito no futuro. Aos 16 anos de idade, Dominguinhos foi nomeado por Luiz Gonzaga como sucessor dele. O cantor acredita que se hoje tivesse que nomear um novo sucessor, seria um paraibano. Nós temos aqui na Paraíba uma figura extraordinária, o Flávio José. Só quem não quiser ver, o Flávio José tem um gogó maravilhoso, toca para se acompanhar muito bem, aliás, é um veterano da sanfona. Conheci Flávio José em 78, ele tocava num grupo lá em Recife, no Forró Cheiro do Povo, continua cantando cada vez melhor, um dos maiores valores. Dominguinhos está em Campina Grande para o lançamento do filme Paraíba, meu amor, onde fez uma participação. O filme foi gravado na Paraíba. E a participação no filme Paraíba, meu amor, como é que foi isso? Rapaz, foi um acontecimento inovidável, vou dizer para você, porque eu sou um pernambucano, né, e ser agregado, chegar aqui e ter um acordeonista do valor de Richard Galeano, tocando aqui em pleno São João, e eu ter a chance de tocar com ele, de conversar, de bater papo musicalmente, que ele é um dos maiores músicos do instrumento acordeon, cromático que tem no mundo, e, ora, para mim não houve chance melhor. A ligação é a música, o elo que existe quando duas pessoas que tocam o mesmo instrumento e tem uma musicalidade que não precisa ensaiar tanto.